Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, se afrou o Lambra, hein? Se prepare que as novidades tá top, pessoal. Já deixa seu gostei. Olha aqui atrás de mim, aqui, ó. Esse rabo de gato, ó. Pessoal, tem um catálogo pra venda, entendeu? Tá no primeiro comentário fixado aí no meu Instagram. Segue a gente lá, entendeu? Lá já tem um link que já vai direto pro meu WhatsApp. E bora pro vídeo, hein? Deixa seu gostei. Se inscreva aqui, ó. Valeu! Essa aqui é 20 reais? 20 reais. Essa aqui dá 1,70 a bandida cada uma. Aquela hora nós tiramos 1,50. Não chega 1,50 mais fácil, né? Só que a gente já tá no pote, né? Ah, é. Essa aqui é... Essa é no saquinho. Essa aqui é no saquinho também, 25 reais. 25 também, já tem um pedo maior que a pote. Essa aqui, 25 reais contém. 20,50. Já tá no vaso. 20,50. Você tem um cartãozinho seu? Não. Aí, pessoal, as novidades aí, ó. Já deixa o like pra nós aí, pessoal. Que é só novidade no Ciafro pra vocês, hein? Novidade de junho. Olha. Aqui, ó. Box F36, pessoal. Pra quem quer vir aí, ó. Entendeu? Dê essa moral pra gente aí. Se inscreva que é novidade toda semana pra vocês, olha. Aí, pessoal. Tô no box do Célio Flores, ó. Box E58. Ele até mudou de box, ó. Olha. Tá sem um preço aqui, pessoal. Lembrando, amigos, que eu tenho um catálogo, tá? Tá no primeiro comentário fixado aí, ó. Lá no meu Instagram, lá. Tem bastante variedade de suculentos, hein? Pode me chamar lá que... Que eu envio pra todo o Brasil. Calculo o frete pra vocês lá. Pode me chamar, tá me chamando lá. Olha essas que lindezas, ó. Box P58, pessoal. Vocês gostam de cacto enxertado? Olha. Os cactos enxertados. Pessoal, vai me desculpando aí pelo barulho. Porque é muito carrinho aqui. Entendeu? Os entregadores aqui. Entregando. E já adiantando os entregadores, pessoal. Você vai comprar em cada box. Eles entregam gratuitamente lá no seu carro. Entendeu? Eles levam até o seu carro sem custo algum. Então, é uma vantagem, né? E o estacionamento é gratuito, pessoal. Que lindos esses cactos, ó. Vamos ver se tem alguma coisa. Bom dia. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Olha, 80, tá? Olha, pessoal. Essa caixa aqui é 80, tá vendo? Vem aí as variedades, né? Pessoal, aqui o Ciafro é 90% só a caixa, tá bom? Só a caixa. Ó, diamantes, ó. Diamante eu tenho pra venda também no meu catálogo. Bastante novidades aqui, olha. Castelo também eu tenho alguns. Vem pra venda também. Olha esse aqui bonito. Tá 35 a caixa. Tá 35 a caixa. Show. Olha, pessoal. Essas cuias aqui, ó. Tá 45 a cuia. A orelha de elefante tá 65 a caixa com 8, pessoal. Ó, o bote 14. Bom dia. Quanto que tá os rabos de macaco? Tô com a internet, cara. Dá 90 caixinhas. Tá bem grande, hein? É o box D45. Tá bonito. D45. Essas caixinhas aqui é quanto, moça? Essas, o bote 16, tá 23 reais com 12, ó. 23 com 12? É, pessoal. 23 com 12, ó. Box D49, ó. Mas são potes seis, pessoal. Vem, né? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Você me conta, irmão. Ah, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vem, né? Ah, ele já falou? Já falou. E daí ela pegou aqui, né? Ela pegou aqui, né? Ela pegou aqui, né? Olha, ela pegou aqui, né? Ó, tem uns caixas de cactos assim, ó. Variados, ó. Esses aqui eu acho que é 130, né? Esses é quanto, moça? Esses com 12, tá 72. 72? Aí, pessoal, tá 72, ó. Pra quem gosta de cacto enxertado, ó. Vai ter um cacto chileno ali, ó. Esse do meu, eu tenho ele pra venda. Bonitos, né? Não sou muito fã de cacto enxertado, não, mas... Esse tá bem bonito, ó. Variedade aí, não sei a pro. Novidade de júnior, ó. Ah, deixa eu gostei aí, pessoal. Ó, pessoal, as minis Dionísios, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem não bota aqui, eu boto desde 58. 58, desde 59. Só que não tá com preço, ó. Tudo pote 6, ó. Partinha de RAM. Esse aqui tá 36,15. São pote 6, né? Tem coraçãozinho, assim, ó. Folhinha de coração. Variedade que tem, enfim. Tem umas cristal aqui, assim, ó. Bonita. Tá sem o preço. Não, olha aqui esse que bonito. Bom dia. Coração. Ela tá no de cima. Olha, pessoal. Rosas enxeritadas. Bom dia. Quanto que tá as rosas? Não. 40 e mulher. 40? É a unidade? Da caixa sai a 35. Outra caixa não sai. Se viu um cartãozinho de vocês? É um box de 58. 40 unidade ou 35, ó. Se for levar a caixa com 6, né? É isso. As novidades, ó. Tem mais roxinho. Mas a caixa eles vendem de uma cor só, pessoal, entendeu? Se fosse variado era bom. Esse aqui é o... Esse aqui é o rabinho de porto, né? Olha, pessoal. 40 cada um. O tamanho da coelha. Não sei se é o rabinho de porto, ó. Esse aqui é o rabo de porto, moça? Qual que é esse? Ah, tá. Olha, pessoal. A caixa. O que que tem, ó. Tá 50, pessoal. 50 com 12. Olha a variedade que tem. Aqui, ó. O box de 87. Aqui, ó. O box de 89, né? Que coisa bonita que tem, né? Olha só a variedade de rosas do deserto, ó. Só que tá tudo sem preço. Tem as árvorezinhas assim no vaso, ó. Olha o tamanho dos vasos. Os vasos grandes, olha esses que bonitos, ó. Olha a roxinha ali. Bastante variedade aqui, hein? A gente tá chegando no frio, pessoal, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Novidade de C.A.s, hein? De junho. Várias novidades. Olha só essa roxa bonita. Tudo grande, hein? Olha o tamanho desse caldeco pra vocês verem, ó. O calde tá grande. Olha, pessoal. O box de 95, ó. C.A.s. Olha só. Não tem muito preço. Olha só uma parte aí. Uma passadinha. Nossa, caixa. Quanto que tá a caixa, moço? 30. 30. 30 com 15, ó. Aí dos cacos, tem quanto? 45. Olha aí. 35 com 12. Tem aquela opção ali, ó. 35 com 12? Ah. É, tem bastante variedade desse box aqui, hein? As caracolatas ali. Isso aqui já tá até vendido, já. Ah, Lola tá 30, tá vendo? Também vem do Lola, pessoal. Tá lá no meu catálogo. Ó, agroflor. A fantoia tá 35. E aí, ó, agroflor. Ó, galera. Não, 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 não. A novidade, hein, pessoal? Que lindo, hein? Aí, pessoal. Box da Pura-Fro. Olha a variedade. Oi, tudo bem? Quanto que tá a caixa? A caixa sai R$60,00 com doce. Sai R$5,00 o vazio. R$5,00 o vazio? Deixa eu dar um... Também esse rabo de gato tá bonito, hein? Olha, pessoal. O Barão Bojo tá R$45,00 aqui, ó. Box da Pura-Fro. Esse foi R$80,00. Pessoal, tem uns cactos aqui, ó. Bonito, hein? Olha. Tem umas coroas de frade. Tem uma minha azulada. Olha a diferença, pessoal. Um azulado por isso, hein? Raridade, hein? É, raridade. Olha que bonito. Tem uns cactos azuis grandão ali, ó. Esses cactos aqui é quantos? Esses aqui, ó. Qual? O parafuso? É. O parafuso é R$100,00. O outro é R$50,00. O amarelo é R$50,00, pessoal. E o outro é R$100,00. O parafuso, tá vendo? Tudo isso no box de R$80,00, pessoal. Aqui é só na caixa, pessoal. Só as grandes, assim, que vende a bandeja, né? Amém de rato, ó. Muita variedade, hein? Olha a cor amarela ali, que bonita. Olha. Toda hora tem que ficar perguntando por isso, senão fica chato, né? É chato, na verdade. Os coraçãozinhos, ó. Viu? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo aí, ó. Deixa o seu like. Vai ter bastante novidades. Tem um catálogo aí. Siga a gente no nosso Instagram, pessoal. Tá o meu catálogo lá. Nosso dia a dia. A gente posta as novidades sempre lá primeiro, viu? Olha. Tem umas alfobas assim, ó. Tem algumas pra venda também, ó. Olha a variedade. Pegar o Caetãozinho com ele, ver se ele tem um Caetão. Gostei desse box aqui, bastante novidades. Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.